Você já comeu carne light de novilho precoce? Não? Olha, é uma delícia, então é só você saborear. Então venha para o Teneiro, você realmente vai gostar. Fala assim, eu venho rapidinho, ó. Você tem tudo, inclusive uma linha completa em acessórios, tá? Para fazer um churrasco de primeira. Aliás, é uma dica legal também para você presentear no final de ano. Quer um presente legal? Tábuas. Tem vários tamanhos em tábuas para você para churrasco. Olha essa daqui que legal, gente. Já imaginou? É bacana, né? Tem vários tamanhos, é um presente diferente. Ó, esse faqueiro aqui, ó. Esses são sete peças, tem vários tamanhos de facas, tá? Olha só, tem vários tamanhos de facas. É um presente diferente também, né? Aqui, esse conjunto, 94 reais. Olha que conjunto legal para você presentear. Agora, quem, de repente, seu pai gosta de churrasco, o sogrão adora fazer aquela carne no final de semana. Ó, e aqui, na Teneiro, é uma loja que você encontra tudo. Então, tudo sempre muito bem higiênico. A embalagem é perfeita, você encontra de tudo. Rodrigo, fala uma coisa. Final de ano, quem tem uma confraternização, quer fazer um churrasco, além de aproveitar as ofertas, pode ter todo o equipamento, o pessoal vai fazer o churrasco, como é que é? Isso, nós podemos estudar um orçamento, se a sua empresa, ou você mesmo quer fazer um churrasco, a gente faz um orçamento legal. Se não tiver nenhum local, tem? Tem um restaurante na Rua Mauri, onde a gente também pode fazer um evento legal. Que é a Teneiro Grill, é uma delícia. Ó, mais ofertas pra você, hamburgão de carne ou de frango, qual que é o preço? Esse é R$ 2,95 o quilo. E tem também o bife de tiras, né? Isso, esse é R$ 6,80 o quilo, é ótimo pra grelhar esse. Perfeito, olha, estacionamento com monobrista, você tem um super atendimento, esquina com a Lorena, aceita todos os cartões. Segunda, sexta, das nove às vinte, sábado tem plantão, domingo até às dezesseis, Rua Augusta, R$ 2.559. Qual que é o telefone? É 3061-993. Olha, e com certeza o churrasco vai ficar nota 10 com o pessoal da Teneiro.